O atual prefeito do Cantagal, Orlando da Lastra, empossado por motivos de afastamento de saúde do prefeito Pedro Moreno, fazendo um trabalho na prefeitura. Gostaria que você citasse alguns dos trabalhos que você encontrou aqui dentro da prefeitura, nesse dia você está aqui, Orlando. Obrigado, olho aberto, obrigado a vocês que estão aqui. Eu vou falar em nome de prefeito, mas o prefeito mesmo, na verdade, se chama Pedro Garizão Morelli. E, por motivo de doença, ele pediu 30 dias de afastamento e quem assumiria aqui seria o nosso vice-prefeito, que é Livar Goreia, Livar Goreia, o Guda, que é um lugar dele, eu gostaria que ele estivesse aqui hoje nesse lugar. Mas também, por causa da doença que ele se encontra, que todos os cantagalenses sabem, da situação dificuldosa dele, e ele está lutando pela parte física dele. Então, por legalidade, eu sendo presidente da Casa da Lei, me puseram a prefeita municipal do município de Cantagal por 30 dias. E para dizer aos senhores, aos olhos abertos, à população do município, e por quem, principalmente, que pega o seu jornal na mão e vê através da internet, dizer que estou aqui para tentar fazer o bem à população, posso prejudicar alguém dos nossos municípios, não é a minha intenção. A minha intenção é que o nosso município cura tudo em paz e que nós podemos deixar o município em andamento. Agora foi um ano político, menos de 30 dias atrás, quando era a eleição política no nosso município, fim do ano se entrega ao nosso querido candidato a prefeito, é um dos conjuntos que se elegeu com a maioria dos votos do povo e espero dele uma grande população e não quero deixar a ele uma grande dificuldade do nosso povo daqui, que é o administrador. Esses 30 dias que estou aqui, o meu interesse é que eu pudesse pagar todas as contas que o município contém. Mas tenho certeza que não sou eu que vou fazer isso. E tenho certeza também que às vezes alguém vai sair como o da lastra, é muito ruim de trabalhar com ele. Não sou ruim de trabalhar comigo, não. Vocês estão, às vezes, aquelas pessoas que ficaram constrangidas, que se afastaram da saúde, que estavam ali, aquela diarista, aquelas pessoas que... Há próprias condições do município que não deixa rodar a folha de pagamento para ser trazida em dia para o próximo fim do ano, ela tem que ser cortada, o gasto público para deixar em dia. Não é eu que quero cortar. Eu gostaria que todo mundo pudesse ganhar. Mas o nosso município, todo mundo sabe que é um município careta, nós temos um compromisso sério. O que é o compromisso? O compromisso de entregar o município em dia. E esses 30 dias que estou aqui, eu não quero que o nosso prefeito Pedro Moraes volta, dia 15, eu não quero que isso aconteça. Então, eu parabenizo mais uma vez, olho aberto, por ter feito esse trabalho que se sempre deu, prestou ao nosso município, que volta aqui sempre, faça o bem à nossa população, porque através dos senhores, através de notícia, que se comunica o que é uma administração pública. Eu não sou o dono do município, apenas estou aqui para administrar. E esses poucos dias que vou ficar aqui, eu quero administrar dentro da minha seriedade, da minha honestidade, e quero que todos os secretários do município, que me ajudem. Por que eu digo me ajudem? Porque isso aqui não é dinheiro nosso, isso aqui é dinheiro do povo, e nós não podemos deixar o nosso município cair. Era essas minhas palavras, muito obrigado, e que volte sempre dentro do alcance da gente. E aí E aí E aí E aí Obrigado.